Tá solteira, mas não tá sozinha Tá solteira, mas não tá sozinha Pode devagar com a manhinha Tá solteira, mas não tá sozinha Tá solteira, mas não tá sozinha Pode devagar com a manhinha Tá solteira, mas não tá sozinha Tá solteira, mas não tá sozinha Pode devagar com a manhinha Tá solteira, mas não tá sozinha Tá solteira, mas não tá sozinha Vai devagar com a manhinha Vai devagar com a manhinha